Música E a que era sempre furar o ropa quando o nosso bonde passa Menino que tá de triunfo e nada não pra nós que passa Eu tô chaveando de quebra e coxa pra nós fazer fumaça Nós é o mureque do pobrema e era chave sem digaça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara, mas concorda Quer bater de frente, me estereme, pede a palavra que me importa Desacreditou do meu talento, de hoje provar do seu veneno Sultado, você tá se mordendo, porque não atura nem fudendo Tem que aturar, viu? Daquele modelo Passando e pôde que eu sou É o pôde do gato preto E o pôde do velho É que ela sempre fura a lupa, quando nós vão em paz Emili do que tá entre um, fina garupa que mais massa Eu tô chaveando de quebre, gostando da goma fazer fumaça Nós nós moleque do problema, elas a vista e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estereme, pede a palavra que me afirme é forte Desacreditou do meu talento, de hoje provar do seu veneno Sultado, você tá se mordendo, porque não atura nem fudendo E é que ela sempre fura a lupa, quando o nosso bonde passa Menino que tá de triunfo e na garupa, nós em paz Eu tô chaveando de quebre, em coxa pra nós fazer fumaça Nós é o mureque do problema, e era já vinte e vem de graça Põe com o cabaco, e oamado nosso sonarco Demet aussi que, his son's lockbox His son's lockbox Tchau, tchau.